Galera, agora eu vou ensinar pra vocês o novo bug, uma nova forma pra gente burlar o aplicativo do TIC Esse bug de hoje é um bug totalmente novo, não é aquele bug de assistir vídeo com assistente de clique Antes de eu ensinar pra vocês, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, nem demorou? Com o aplicativo do TIC instalado, aqui na tela principal de tarefas, centro de recompensas Vamos só esperar ele carregar aqui pra gente, o telefone tá um pouco lento Pra gente poder fazer esse bug, ganhar pontuação e sacar pelo menos R$10,00 todos os dias Abrindo aqui agora no centro de tarefas, vamos rolar a tela aqui pra baixo Deixa eu só esperar ele terminar de carregar todos os aplicativos, vamos esperar aqui agora Pronto, carregou aqui o aplicativo que eu queria Agora galera, pra gente poder sacar R$10,00 todos os dias aqui no PIX Se eu entrar aqui em sacar aqui em retirada, pra gente poder sacar R$10,00 no PIX A gente precisa de 140 mil pontos E com esse bug de agora, vamos voltar aqui agora, centro de recompensas, mais uma vez Vamos voltar aqui ó Primeiramente galera, vamos rolar a tela aqui pra baixo E a tarefa que eu tô fazendo toda hora, de 3 em 3 minutos Nossa senhora, o telefone tá dando uns pala Tá dando umas travadas aqui pra ajudar Nossa senhora, vou ter que abrir o aplicativo e entrar novamente galera, pronto Abrindo aqui novamente, a tarefa que eu tô fazendo toda hora e recebendo pontuação de 3 em 3 minutos É a tarefa aqui da Amazon Music Primeiramente vocês vão entrar aqui agora Toda vez que vocês fazerem esse bug, a gente vai ganhar 50 mil pontos Se vocês fizerem esse bug 3 vezes no dia, vocês já conseguem sacar R$10,00 no PIX Se vocês fazerem mais do que 3 vezes no dia, vocês conseguem sacar muito mais do que R$10,00 Pra gente conseguir fazer esse bug, primeiramente é fazer a instalação do Amazon Music Como eu já tenho instalado Vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos só esperar ele terminar de abrir Continuar Deixa eu só afastar aqui o telefone um pouco Continuar Depois que vocês fazerem a instalação do Amazon Music Através do TIC Pra gente poder receber a pontuação de 50 mil pontos A gente precisa escutar duas músicas de pelo menos 3 minutos Voltando aqui agora O aplicativo fechou tudo de novo E tá aqui Depois que vocês instalou o aplicativo A gente precisa escutar pelo menos duas músicas Com um tempo mínimo de 3 minutos E como que a gente vai conseguir essa pontuação de forma infinita Podendo a gente receber aqui essa pontuação de 50 mil pontos toda hora Depois que vocês instalou esse aplicativo Se cadastrou Ou viu pelo menos duas músicas com um tempo mínimo de 3 minutos A pontuação pode demorar um pouco pra cair Depois que vocês realizou aqui essa tarefa Agora vocês vão vir na Play Store Presta muita atenção Esse bug tá pagando de verdade Vocês vão vir na Play Store E vão procurar aqui Pelo Virtual Android Eu tava fazendo através do Islind Que é um outro clonador também Mas através do Virtual Android É certeza de dar certo Agora que a gente vai fazer a instalação do Virtual Android Eu tava fazendo através desse clonador aqui Do Islind Com esse clonador aqui Porém Ele tá demorando um pouco pra Pra acreditar a pontuação Toda vez que a gente faz essa tarefa Depois que vocês instalou o Virtual Android Aqui galera Antes de vocês iniciar aqui o Virtual Android Ele vai pedir pra vocês conectar com uma nova conta do Google Mas aqui vocês não vai colocar uma nova conta Entendeu? Vocês podem logar com a mesma conta Que já tá conectada aqui no aplicativo aqui do TIC Vocês vão olhar o seu e-mail com a senha Vai conectar com o mesmo e-mail Com a mesma senha Com a mesma conta do TIC No Virtual Android Como o Virtual Android demora um pouco pra iniciar Aqui através do Islind Já dá pra mim poder mostrar pra vocês Vamos procurar ele aqui mais uma vez Com o clonador aberto A gente vai procurar pelo aplicativo do TIC Vai fazer a clonagem também Vamos procurar ele aqui agora TIC Prontinho Vamos clicar aqui no sinalzinho de mais Assim ele vai tá fazendo a instalação do TIC Através do clonador Vocês podem fazer a instalação Tanto através do Islind Quanto através do Virtual Android Eu vou tentar fazer através do Virtual Android agora Porque eu não sei se é porque eu tô fazendo toda hora Mas agora a pontuação tá demorando um pouco pra cair Depois que vocês clonou o aplicativo do TIC Vocês podem voltar novamente na área de aqui de recompensas Lembrando que eu tô logado com a mesma conta Aqui agora A gente pode procurar novamente Pela tarefa da Amazon Music E aqui que vai pro pulo do gato agora Através da Amazon Music É onde a gente vai conectar uma nova conta Entendeu? Depois que vocês fazerem a instalação do TIC Através do clonador Vocês podem logar com a mesma conta de vocês Na hora que vocês for realizar aqui a tarefa da Amazon Pra vocês conseguirem receber essa pontuação de 50 mil pontos Vai ser na Amazon que vocês precisam conectar com uma nova conta Entendeu? Então toda hora que vocês clonar o aplicativo do TIC Criar uma nova conta através da Amazon Music Vocês podem escutar pelo menos duas músicas durante 3 minutos Assim vocês conseguem 50 mil pontos Vocês fazendo isso pelo menos 3 vezes no dia Já é 10zão 10 reais garantido que vocês podem sacar direto no seu Pix Aqui na tela principal Mesmo burlando aqui o aplicativo Vamos entrar aqui agora Vou entrar aqui em gravar Mesmo burlando Todo o saque que eu fiz Foi tudo acreditado com sucesso O telefone tá muito, muito lento Como vocês podem ver Já saquei 10, 20 reais 20, 20, 20, 10, 10, 5, 5, 50 Todos os pagamentos realizados com sucesso Essa aqui é a minha conta principal E toda vez que vocês clonar o aplicativo do TIC E escutar pelo menos duas músicas durante pelo menos 3 minutos É 50 mil pontos garantido toda hora 3 vezes no dia 10zão garantido Galerinha, não esquece de deixar o likezão no vídeo Se inscrever no canal também Ativar o sininho Nem demorou Tamo junto Até o próximo vídeo Fui